Renovou. Renovou. Tá brincando. Renovou. Renovou! Não tem nada no seu ouvido. Renova. 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 Vamos jogar o Torradeira. Todo mundo vai jogar. Nesse jogo, eles vão ficar escondidos aqui atrás desse tapume. E quando eu tocar a campainha, uma disposição aleatória de atores vai subir e eles vão começar a improvisar uma cena com um título que eu vou pegar com vocês daqui a pouquinho. Quando a campainha toca de novo, uma nova formação de atores sobe e eles têm que fazer uma outra cena diferente com o mesmo título. Mas se a campainha tocar de novo e a mesma formação subir, o desafio deles é continuar improvisando a história que eles começaram anteriormente. Tá bom? Eu vou perguntar pra você, moça, aqui da frente. Como é que é o seu nome? Letícia. Letícia. Obrigada. Eu vou perguntar pra vocês. Verbos com L de Letícia. Levita. Levitar. Levitar. Levitar tá ótimo. Obrigada. Levitar é o título do torradeira que começa agora. Para o meu próximo número. Eu farei Jennifer levitar diante de vossos olhos. Vocês podem até estar suspeitando. Ah, mas ela está atrás de um tapume. É muito fácil. Ao que eu respondo, cala a boca e aproveita o show. É a terceira vez que eu tenho problemas aqui na cidade de Botucatu. A prefeitura pagou o mágico e vai ter showzinho de mágica. Ah, você chegou, padre. Os objetos estão todos levitando. O vaso levitou. Pá, na parede. Aí minha filha lá em cima, ela sempre foi mal educada, mas agora ela virou de costas e fica vomitando. Ah! Eu não sei mais o que fazer. Que me reparte só o tritante a mim. E diante de vossos olhos. Ai, padre, minhas costas estão doentas. É porque... É encosto. É encosto. É encosto. Olha, uma coisa quebrando sempre quebra a coisa. Aqui, ó. Ai, padre. Pelo amor de Deus. Amém. 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 E tu contareste o pari virizante, conteste o traste no tater, não posso. É o que eu estou... Ah, não. Letícia. Letícia. A gente está falando para você, amiga. O que foi? Mas eu... A gente não percebeu. Acho que a gente não percebeu. Não percebeu que você estava de novo, papinho com o ex? É. Levita. Isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é esvaziar a cabeça. É difícil. A minha mente é inquieta, ela fala, 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 fala. Ela tenta esvaziar, tenta pensar, joga tudo pra fora. É que quando eu penso que eu não posso pensar em nada, eu estou pensando que eu não posso pensar. Você entende? Isso é paradoxo. 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 Aí. Levita, Levita. Levita, Levita. Marketing? É. Você quer dizer, então, que é mentira essas coisas que falam na TV? Ele não levita de verdade? Não. Como um bom rover board? Como um bom rover board, não. Estamos aqui para falar com a Lênia. Pelo amor de Deus. A gente está aqui... Peraí. Pode falar, pode falar. Olha. A gente está aqui... O quê? Letícia! Olha, eu lamento muito que vocês tenham visto essa cena de frente, porque eles tentando carregar o Leandro atrás do Tapume, foi uma das cenas mais engraçadas que eu já presenciei aqui no Improvável. O legal foi o tipo... É isso mesmo, toda terça-feira, vídeo novo graças à Insider. Eu reparei no vídeo que a gente não está usando a Insider. Eu estou usando a Insider. Eu também estou usando a Insider. Mas o quê? Eu estou usando a cueca. Eu estou usando a meia da Insider. Ah, é verdade. E não é só o vídeo que a Insider trouxe, ela trouxe o cupom de desconto para você. Usando barbichas no site da Insider, você ganha 12% de desconto. Dá para você usar para comprar meia, cueca, moletom, dá para comprar... Essa camiseta aqui, com tecnologia que dificulta o amassamento, lavou, secou, dobrou, acabou. E o link está na descrição do vídeo. Então eu posso jogar fora o ferro, porque pode, pode. Tadinho. Você carrega um ferro?